Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o que é que é muito importante é que você consegue fazer um bom dia eu sei lá mas nunca pode mais ou seja bom é um homem tão bom hoje na faixinha no time é que você tem a cricketer não tem que ganhar agora eu não sei agora eu não sei o país não está Então eu faço assim, então o que eu faço? Eu faço isso aqui com mais... Eu faço isso aqui... Eu faço isso também com que eu fiz na faculdade... É muito bom... O que você conseguiu fazer isso? Eu fiz um computador, sim... Eu fiz um filme... Eu fiz um... Eu gosto de fazer... Mas não sei se eu fiz um filme? Eu fiz um filme... Ah... É... Mas eu fiz um filme para mim o tipo? Com o filme... Você não sabe se dizer assim, as pessoas já foram tão limitadas, nunca foram baixadas. Quero qual é a cinema? Exatamente. Muito bom. Muito bom... Isso é muito bom. Mas o que a gente quer que faça o humor inteiro. Mas se você quiser se fazer isso? Sim... Eu tenho a takesção da Guzlâmba... Filmes? Filmes, science, acting, etc. Tudo isso é muito importante. Tem uma história sobre a história. Nós temos uma história muito grande. Tem uma história de uma história de uma família. Tem uma história de uma família. Tem uma história de uma família. Tem uma história de uma história. Tudo isso. Não é muito bom. Muito bom. O problema está bastante aqui. Nossa história. Bom, claro. Isso é muito bom, meus amigos. O problema é usted. 4.5 é só ao baixo Eu tenho muita gente aqui Eu tenho atos no celular A gente pode ver no celular Você pode ver no celular E todos conseguem assistir E acho que o que pode ver A casa tem que ver Então Estamos muito conhecidos Os músicos e aí o que você gostou bom lili no lili no loli um lili e aí e aí e aí e aí eu não tenho visto o primeiro e-mão, ele tinha muito tempo, e também tinha cinematografia e e também tinha muito tempo, e é isso, muito bom, você pode assistir. Mas elementos são muito rafos, muito rar, tem que ter fias, o filme, o filme, ele não mostra como aquele estilo do senhor nisso quem está mostrando o vídeo o vídeo estamos colocando em um vídeo no cover um a gente espero que seja um filme porque é um filme tem um filme ele já disse o vídeo ele já disse o vídeo ele já disse o vídeo ele já disse Eu sou um amigo que você conhece, e eu sou um amigo que você conhece, e eu sou um amigo que você conhece. o que as pessoas que, elas que são muito felizes e final de vez. Um momento quando você fica com um grande refluxo de umadaya, vamos ver se você tiver uma mensagem. Todos são visíveis para real life e real life. Todos esses times nos ataques a galera acabou nunca pela pegar, eles estão ficando com problemas, mas ela vai ficar com uma ideia de tudo. Então, o que? Então, o que? Ham tem os artistas e os artistas estão filmando. Então ele está ficando melhor. Oh, e tem que fazer para você. você vai falar que com a lâmina e... theůl para a�ã é muita gente... você vai falar sobre o vídeo? não há um vídeo não há um vídeo? não há um vídeo não dá para se expulsar, por favor isso é normal eu vou pegar por aí, certo? não há o vídeo para aí por isso eu falo aqui no vídeo, que quente segundo vídeo, que você vai assumir o vídeo, para ela ele se for um vídeo, o que tem problemas é eu que não sei, eu vi o vídeo, que eu acabe o que você está fazendo o senhor, então o senhor, amanhã o senhor.. senhor, o senhor Jalambam, se Spencer.. recreational mundo eu ainda não acho tão bom estando assistindo é uma habilidade de conteúdo Berry tradicional, sem joia, a flúor explicar dessa sua vilinha For eles se dizem Vou compra tempo para assim táոzinho Obrigado. 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 Obrigado.